Música O Rotary Clube Farroupilha Nova Vicenza promoveu a sua tradicional feijoada no último sábado. Novamente, o evento ocorreu no sistema Drive-Thru e mobilizou todos os integrantes do Clube de Serviços. Preparada nas dependências do Salão da Igreja da Comunidade do bairro São Luís, a feijoada registrou grande adesão da comunidade farrupilhense. Foram cerca de 700 ingressos comercializados nesta edição do evento beneficente. Os valores arrecadados com a ação serão todos destinados à campanha da visão junto às escolas, mantida pelo Rotary Clube Farroupilha Nova Vicenza. O presidente do Clube de Serviços tratou de agradecer aos companheiros e à comunidade pelo sucesso do evento. Um dia muito especial, o tempo colaborou, a população, a comunidade de Farroupilha colaborou com o evento, um sucesso. Estamos muito felizes com o evento. E o pessoal aqui vindo buscar a sua feijoada, é no sistema Drive-Thru que deu certo, né? É um sistema que a gente está indo para a terceira edição já esse ano, né? E deu muito certo, é super rápido, o pessoal chega aqui rapidinho para fazer a entrega também. E um evento que se consagrou já, né? Pela praticidade e o público e a cidade de Farroupilha também abraçou o evento. Como é que foi preparar essa feijoada? Conta para nós alguns dos detalhes, presidente. Isso é um outro ponto muito importante que reuniu mais a equipe, a gente realmente colocou a mão na massa para produzir, para fazer o evento. O grupo todo pegou junto, tanto nos preparos quanto na ajuda para vender os ingressos e para se tornar esse sucesso que se tornou o evento. Claro que todo o recurso arrecadado, tudo que entrar aqui, além de pagar as contas, o que vai sobrar vai ser destinado para a campanha da visão, né? Isso, 100% do lucro do evento, enfim, tira os custos, vai para a campanha da visão. Já há 22 anos de campanha da visão em Farroupilha. E tem muitas pessoas que colaboraram também com doações, enfim, muitas pessoas com trabalho, tudo isso acaba dando resultado da ação, né? Com certeza. É um evento feito com muitas mãos, né? A gente tem que agradecer ao pessoal da comunidade aqui também pela receptividade, pela ajuda que nos dá. Já é o terceiro ano que nos ajudam também no evento. E, enfim, vários outros parceiros que nos ajudaram também durante a organização desse evento, né? É a maior feijoada, né, presidente? Quase 700 ingressos. Isso, vem cada ano batendo recorde. Esse ano aí é recorde de venda novamente, então está, enfim, quase 700 e eu acredito que até o final da feijoada vai sair os 700 ingressos aqui. Bom, fechando praticamente o seu mandato com a feijoada, fechando com chave de ouro? Graças a Deus. Tempo colaborando, o evento foi um sucesso. Agora é a gente usar esse recurso aí para atender a nossa campanha, né, e dar fluxo aí nos atendimentos que a gente precisa fazer. Parabéns pela iniciativa. Obrigado e agradecer mais uma vez a comunidade, aos nossos parceiros, os nossos, enfim, todas as pessoas que colaboraram para que esse evento acontecesse. A campanha da visão do Rotary Clube Farroupilha Nova Vicenza tem como finalidade proporcionar atendimento oftalmológico e confeccionar óculos para as crianças carentes de escolas do município de Farroupilha. Estamos, mais uma vez, culminando a nossa feijoada com sucesso total. Grande quantidade de ingressos, praticamente 700 vendidos. União do Clube Causa Social agradecendo. Sim, verdade. Para nós é sempre uma grata surpresa, né, Evandro, porque a gente tem como parceiros os nossos patrocinadores, colaboradores. Também temos toda a nossa comunidade que já entende do projeto, porque é um projeto contínuo, se dá há 20 anos. Então, assim, o nosso respaldo é grande, Leandro, porque a comunidade entende, entende o objetivo, que é para a campanha da visão, com crianças que estão no ensino fundamental. Então, assim, ó, é uma grata satisfação hoje falar que nós temos o respaldo para começar mais uma campanha, mais um ano garantido. Como é que funciona essa campanha? Porque você está na linha de ponta, como a gente diz, na coordenação dessa campanha. Sim, nós contamos sempre com a parceria das escolas, né, as escolas municipais. Então, elas que nos dão o primeiro parecer, né, que tem um aluno lá com dificuldade. Então, em cima disso, a gente chama o aluno, faz a consulta e, em seguida, já providencia o óculos, né, se tem necessidade. E daí, em seguida, ele já retorna para buscar o óculos. Então, assim, é uma campanha muito rápida, sabe, Leandro? Ela já está há muitos anos no mercado, então é uma campanha todinha alinhavada. Então, assim, ela se dá muito fácil. Quais são os números que a gente pode divulgar? O último ano foi um bom número de alunos atendidos? Sim, Leandro, foi um excelente número. Até a gente estava surpresa e um pouco preocupada também. Mas, assim, foram mais de 50 alunos atendidos. Então, assim, entre manutenção de óculos, porque algumas crianças também quebram o óculos, riscam a lente. Então, também a gente faz essa manutenção também, né? E temos, assim, já uma fila de espera para a próxima gestão. E claro que é uma campanha também que valoriza muito aquelas famílias que talvez não têm condições de comprar o óculos para o seu filho, para o aluno, né? Sim, veja bem, Leandro, essa campanha, assim, visa realmente essa coisa, assim, da educação da criança, né? Essa parte, assim, de, sabe, pessoal e também, assim, de comunidade escolar, com a família. Então, assim, muita coisa está embutida ali, né? Além do ensino, né? Autoestima, né? A evasão escolar. Aí a pessoa também, ela passa de ano, ela tem um rendimento escolar, assim, maravilhoso. Nós temos esse respaldo das professoras, dos diretores das escolas, nos dando os depoimentos. Então, assim, é muito importante a gente estar acompanhando, porque a gente tem o feedback depois também da... que ele está usando o óculos. Com certeza. Lúcia, para concluirmos, é muito importante fazer parte de um clube de serviços como é o Rotary Nova Vicenza. É bom poder ajudar a comunidade, as pessoas? Sim, é verdade. Nossa, a gente tem que só agradecer, Leandro, porque nós temos uma equipe, assim, que pega junto nos eventos, sabe? Uma equipe coesa, que funciona, assim, com uma ética e um companheirismo, que é, assim, fenomenal, né? A gente até convida pessoas que querem ajudar, que querem fazer parte, né? É uma evolução humana e a gente, assim, não tem palavras, porque é uma coisa que transmuta o pensamento e o conhecimento da gente. A feijoada do Rotary Clube Farroupilha Nova Vicenza foi entregue no sistema Drive-Thru, a partir das 11 horas da manhã do último sábado, para os que haviam adquirido o seu ingresso. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamate. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamate. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamate.